Eu avisei vocês para apostarem no Brasil contra a Croácia Foi nos acréscimos, tanto faz, mas 2 a 0 Lucas, não é a Croácia Vamos lá, de novo Eu disse para vocês apostarem no Brasil contra uma seleção que começava com o C Costa Rica bem que tentou, fez de tudo Mas o Brasil conseguiu vencer por 2 a 0 Tudo bem que foi nos acréscimos, mas vamos lá Seleção Brasileira agora vai para um jogo decisivo contra a Sérvia Que hoje à tarde perdeu para a equipe da Suíça pelo placar de 2 a 1 Aliás, essa foi a primeira virada de marcador nesta Copa do Mundo Suíça saiu perdendo, mas conseguiu uma virada importante E vai para o jogo contra a eliminada Costa Rica Dependendo de si, para quem sabe até ser primeira colocada deste grupo E E a Nigéria, hoje pela manhã, venceu a Islândia por 2 a 0 E agora vai para um confronto direto contra a Argentina Aliás, Nigéria e Argentina gostam de uma Copa do Mundo As duas seleções estão pela quinta vez no mesmo grupo de primeira fase da Copa do Mundo E pasmem, é a terceira Copa do Mundo seguida que as duas seleções estão se enfrentando na fase de grupos Todas as vezes a Argentina ganhou E por isso talvez toda a festa hoje em Buenos Aires com a vitória da Nigéria em cima da Islândia Recapitulando um pouquinho como foi essa história Começou em 94, no dia 25 de junho, vitória da Argentina pelo placar de 2 a 1 na Copa dos Estados Unidos Em 2002, no dia 2 de junho, vitória da Argentina por 1 a 0 12 de junho de 2010, na Copa da África, vitória da Argentina 1 a 0 Na última Copa, 25 de junho, em Porto Alegre, no Beira Rio, vitória da Argentina 3 a 2 E agora, na próxima terça-feira, dia 26, como vai ser essa história entre Argentina e Nigéria? Do jeito que a Argentina vem jogando e da forma como a Nigéria está jogando Olha, estou apostando na Nigéria Mas o Brasil que se cuide pela frente E neste fim de semana, é hora de dar uma conferida na Alemanha Que pode ser eliminada neste sábado, se não vencer o seu jogo contra a Suécia E ainda mais se o México ganhar da Coreia no jogo do meio-dia O primeiro jogo do dia será Bélgica e Tunísia, às 9 da manhã No domingo, 9 da manhã, pelo mesmo grupo, tem Inglaterra e Panamá E ainda fechando a segunda rodada, Japão vs Senegal, Polônia e Colômbia Na segunda-feira, dia 25, já começam os jogos da última rodada E aí, os dois jogos de cada chave acontecem no mesmo horário Inclusive, a chave A e a chave B Aquelas que vão se enfrentar, vão definir no mesmo dia Os seus adversários da fase de oitavas de final É isso de Bola na Copa pra hoje A todos, um bom fim de semana Olha cara, o pessoal critica o Neymar Mas eu acho que ele deu vida Ele tá melhorando, cara Depois de três meses parado Vamos lá, vamos ver Mas pra mim o Coutinho tá jogando muito Tu viu o pênalti não arcado contra a Sérvia? Ah, ali, pois é Mas eu não sei, cara Se o cara se atracou primeiro no zagueiro e tal Sei lá, cara Deixa eles lá, meu Eles se abraçaram, meu Estavam comemorando alguma coisa ali Vai saber Eu não achei pênalti Só pra contrariar, não achei pênalti